Vim, cheia de saudade Vim, cheia de coisas lindas pra dizer Vim, porque sentia Que nada existia fora de você Nem a poesia amou Na sua ausência Quis me receber Vim, banhada em pranto Eu te amo tanto Vim Vim Aos braços meus Sem mais adeus Vim 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 Cheia de saudade Cheia de coisas lindas Pra dizer Vim Vim Porque sentia Que E nada existia fora de você Nem a poesia, amor, na sua ausência Quis me receber Vim, banhada em canto Eu te amo tanto Vem, vem aos braços, vem Vem, mas adeus vou ver Vem Vem, vem aos braços